Paz Com grande paz Teu olhar Me consola Jesus Tu és meu tesouro Que eu encontrei No campo Então Eu vendi Tudo Que eu tinha Para Te ter Mais perto Eu estou Enfermo De amor Por Ti Paz Com grande paz É quando eu vou dormir E ouço Seus Passos Jesus Tu és meu Tesouro Toda riqueza Desta vida Desta vida Não se compara a Ti Paz Com grande paz É quando eu vou dormir Então Eu vendi Tudo Que eu tinha Para Eu vendi Para Te ter Mais perto Eu estou Enfermo De amor Por Ti De amor 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 Então eu vendi tudo que eu tinha Para te ter mais perto Então eu vendi tudo que eu tinha Para te ter mais perto Eu estou enfermo de amor por ti Para te ter mais perto Eu estou enfermo de amor por ti Eu estou enfermo de amor por ti